O Hyang Mi-Song, que é craque da Coreia do Sul, ele se envolveu numa briga com outros jogadores, entre eles o Lee Kang-in, essa pronúncia aí, é bem difícil de falar por sinal, e ele acabou deslocando o dele. Isso porque o jogador do PSG, que é o Lee Kang-in, e outros estavam querendo jogar ping-ponga em seu partido desfile pela Copa da Ásia, que é a última competição disputada pela Coreia do Sul agora, no qual a equipa acabou sendo eliminada nas semifinais. O capitão da equipe criticou os jogadores mais jovens do time por uma suposta falta de foco. Pô, mano, nada a ver isso aqui, acho que os caras estavam tentando dar uma relaxada, tá ligado? Os caras estavam jogando ping-ponga pra dar uma distraída, uma relaxada, como eu já bem disse, e o som simplesmente tava, pô, tava muito, muito elétrico ali, enfim, cada um, cada um, né, mano? Mas, começar uma briga por causa disso, né? Pô, chegamos, cara, pô, galera, joga um pouquinho aí, depois vai se concentrar. Sinceramente, eu não entendi muito bem a atitude do som, né? Acabou ainda tendo o dedo deslocado nessa briga aí, né, mano?